Olá, meu nome é Rose e eu sou uma personal organizer. Hoje eu vou te dar uma dica que dita assim, sem nenhum motivo, vai te parecer meio sem sentido. Mas na hora da precisão, eu te garanto que vai salvar os teus nervos e vai fazer você economizar um tempão. Sabe aquele acidente que você pensa que nunca vai acontecer com você? Tipo aquela panela de óleo que cai no chão da cozinha. Ou aquela criancinha arteira que descobre que debaixo da pia tem uma lata de óleo e que pode ser um ótimo brinquedo. Você acha que isso não acontece, né? Continue assistindo esse vídeo e eu vou mostrar pra você que tudo é possível. Mas pra cada problema tem uma solução. Vem comigo! Ô gente, olha o que o menino fez com o litro de óleo. Ele derrubou tudo no chão e tá deslizando no chão. Isso, gente, porque eu limpei a casa hoje. A casa tá limpinha. Limpinha. Gente, o que a gente faz numa situação dessa? Vou usar esse óleo, que é um óleo que eu usei hoje pra fritar a coxinha. Pra não ter que usar óleo novo, né? E eu vou mostrar pra vocês que eu vou derramar o óleo. E vou deixar essa grande quantidade de óleo. Eu não vou nem espalhar como fez o Baby Henrique. E vocês podem ver que mesmo o óleo estando assim em grande quantidade, como que o sal vai bloquear imediatamente ele de continuar andando, ó. Então, a primeira estratégia é espalhar o sal em volta. E depois, em cima de todo o óleo. Uma boa dica é ter sempre uma boa quantidade de sal em casa, né, gente? Espalha bem o sal. E eu vou usar papel toalha, porque eu quero fazer um trabalho mais rápido, né? Mas se você não tiver papel toalha em casa, você pode usar ou a vassoura com uma pazinha. Ou a camisa com a mão, ó. Você pode tirar com a mão. Eu vou pegar um saquinho aqui. Já vou colocar tudo dentro. Ó, com a mão mesmo. Não pegar menos de papel toalha, né? Ó, com a mão. Você junta tudo aqui. É legal pra vocês verem. A gente não tá dando bem pra ver. Deixa eu ver aqui. Porque ele tirou todo o óleo. Sim, mas o chão tá bem oleoso. Nossa, tá bem difícil de mostrar. A gente ficou bem oleoso. E logo em seguida... Eu vou me passar papel toalha. Pra passar papel toalha, já vai enxergar o óleo. E eu vou colocar o bicarbonato. Ó, você joga o bicarbonato como você fez com o sal. E o bicarbonato, ele vai ser... Você coloca até menos. Porque ele vai absorver tanto... O óleo... Aqui eu acabei colocando bastante. Mas até menos o bicarbonato. O bicarbonato já vai resolver. Ó. Quando você passa a mão, o óleo vem inteirinho. E eu gosto do bicarbonato, porque ele vai tirar todo o óleo que ficou no rejunte. Porque já em cima do azulejo, o sal vai fazer já um bom trabalho. Mas tirar o óleo do rejunte não é fácil. E o bicarbonato, como ele é bem fininho, ele vai entrar e vai absorver tudo. Aí, com a mão, a mão. Fazendo isso daqui, ele já tirou todo o óleo do chão. Todo o óleo. Olha, se eu tivesse que sair agora e deixar o chão desse jeito, o chão já ia estar limpo. Não ia estar mais escorregadinho. E nem ia ficar manchado. Mas como eu já tinha, eu já tenho que limpar o chão. Eu vou limpar o chão normalmente com... Com um pano e o detergente que eu uso. Pra limpar o chão. Mas se você tem o azulejo de na cozinha, aquele bem fininho, bem fininho, que tem o perigo que fica um pouquinho de óleo, aí eu aconselho você colocar no teu balde de água o vinagre branco de álcool. Eu não vou usar porque não tem necessidade. Só com o bicarbonato já ficou bem limpinho o chão. Espero que você tenha gostado dessa dica. E se você conhece um outro modo de limpar o chão de maneira tão eficiente, deixa escrito nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que tem aquele filho bem arteiro. Quem sabe ela pode precisar. Ou pra aquela amiga desastrada que deixa cair tudo no chão. De repente ela vai ficar feliz de saber como resolver um problemão desse, né? Então tá bom. Eu te mando um beijo. E te espero no próximo vídeo. Tchau.